a divisão de mandaçaia com princesa já fecundada e hoje dia 30 de setembro de 2024 essa daqui eu coloquei uma rainha com princesa com rainha já fecundada eu peguei de uma outra caixa uma rainha eu tirei e daí fiz divisão com a uma caixa que tava aqui e peguei os discos daquela que tava aqui aqui a que eu peguei a rainha eu deixei do jeito que tava lá só tirei a rainha para ela fecundar outra rainha ela fecunda rápido a rainha uns sete oito dias já fecunda a rainha com uns quinze dias já tá tendo postura olha ela tem meio tá trazendo mel de flor mel de flor um copinho cheio quase cheio ali ó de mel de flor esse mel que não eu não alimentei ela lá dentro também tem mel e esse aqui também tem mel de flor eu não alimentei ela top 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 aqui eu tinha olhado ontem e tinha um tinha e tinha postura eu pensei que fosse dessa rainha nem e é ó ela só tinha um nem só tinha um ali ó agora já tem seis sete oito já tem oito já fez mais sete então era por aí da rainha a rainha que veio que eu coloquei aqui já eles já aceitaram já tá fazendo postura já com a e essas daqui não são abelha filha dela nenhuma são filha dela são tudo enteada são tudo enteada dela não sei se é a rainha que adota as abelhas abelha que adota a rainha nesse caso aqui uma brincadeira nem uma brincadeira ou mas que top já a rainha está fazendo postura ali ó que top que top das galáxias mesmo um que bonito mesmo pra lá como que tá pra lá tá vazio e tem as abelhas andando tem sujeira normal o copinho alimentador já que tá tendo aqui daqui mais uns uns dois três dias eu vou alimentar ela ela fica mais forte ainda olha que top estão trazendo pólen então já que top que top mesmo muito bonito vamos ver como vai funcionar essa caixa essa caixa tipo baú aqui pra pra mel quero ver se a produzir mel porque eu quero deixar umas armas mas mandaçaia pra mel só que eu vou levar lá foto melito meliponário aqui eu vou deixar só pra fazer por um tempo essa caixa aqui é 6 litros eu calculei é 6 litros é 15 15 por 40 por 10 da 6 litros então ela tem um volume de 6 litros ela pode usar a metade a ela pode usar uns 2 litros para fazer o ninho e ea parte da do alimentador ali pode usar uns 4 para fazer mel então tem muito espaço para mel só que lembrando que que se ela tiver 44 litros para fazer mel não dá 4 litros de mel porque tem os vão entre os potes tem tem a cera tem os potes ou o máximo que ela pode fazer ali um litro e meio um litro e meio dois uns dois litros mais ou menos esses 4 litros ela vai ter muito vão no meio nem e aí próprios que ela faz ela ela propoliza também as paredes então tem esse esse porém esse porém esse porém